O prazo está terminando. Os contribuintes obrigados a declarar o imposto de renda têm até o dia 30 de abril para enviar as informações. A Receita Federal alerta que quem perder essa data está sujeito à multa, que vai de R$ 165 até 20% do imposto devido. Deve declarar o imposto de renda quem teve rendimento superior a R$ 28.559,70 em 2017. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil. Teve ganho de capital e operações em Bolsa de Valores. Produtores rurais com receita bruta anual superior a R$ 142.798,50. E quem adquiriu bens no ano passado acima de R$ 300 mil. Uma das novidades na declaração deste ano é que os contribuintes estão obrigados a informarem o CPF dos dependentes a partir dos 8 anos de idade, completados até 31 de dezembro de 2017. Gastos com saúde, educação e previdência privada podem ser deduzidos do imposto devido, mas é preciso tomar cuidado na hora de preencher as informações para evitar cair na malha fina. Toda vez que a gente faz a declaração de imposto de renda, é importante a gente sempre conferir os dados. E isso é um erro bastante comum. Muitas pessoas não conferem os dados e acabam errando no próprio preenchimento. Isso é bastante comum. A estimativa da Receita Federal é de receber 28 milhões e 800 mil declarações neste ano. Aos atrasados, o supervisor da Receita faz um alerta. Não deixar para a última hora, especialmente para baixar programa, porque as dúvidas surgem na hora do preenchimento da declaração. Então ele precisa pelo menos ver se tem alguma dúvida, se está tudo certo, se tem todos os documentos. É importante que ele comece logo a preencher a declaração. Obrigado.